Salve, salve, família nobre! E hoje estou aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha? Hoje, rapaziada, eu estou em busca de uma coisa que a galera está me cobrando muito aqui nos comentários do meu canal, que é o meu grande trike. Essa história de trike não é de agora, eu já tive um trike que não era motorizado e eu descia a barranca lá de Porto Rico com os meus amigos. Mas ele estourou, coloca um trechinho aí. Tá vendo que eu sei! Vai, Luquinha! Não vou não, mano! Vai, Luquinha! Não vou não! Vai, Luquinha! Vem na frente! Colocar o pé ali! Vai, três, dois, terceiro! Vamos! Vai, nego! Monta primeiro, coloca o pé no chão. E, nego, sei lá, tenta ir reto. Vamos fazer drift. Nossa senhora, velho! Eu não estou acreditando, velho! Vai, nego! Olha o cara no segundo! Ah, não, moto! Ah, não, moto! Não, viado! Eu não estou acreditando! E era muito divertido, então eu tive uma grande ideia. Por que não colocar um motor em um trike? E, mano, deu muito certo. Eu comprei um trike motorizado, foi muito divertido. Enquanto durou, porque toda diversão de pobre dura pouco. E o meu trike acabou quebrando e ele não veio pra essa casa. Eu já estou morando nessa casa linda aqui há mais de cinco meses. Então, faz mais de cinco meses que eu não vejo o meu trike. E ele está lá na oficina do meu irmão há muito tempo, arrumando. E o pessoal já me deu o alvará pra buscar ele. Então, hoje eu vou buscar o meu trike abandonado. Então, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo todo dia. Eu dei uma falhadinha e fico uns dias sem postar, mas agora eu estou com tudo daquele jeitão. Então, se inscreve, ativa o sininho e coloque esse vídeo em 4K pra você ver na melhor qualidade possível. E esse aqui, hoje, é o nosso veículo, a nossa viatura. E hoje o nosso piloto é o Kocha. E, mano, o Kocha fez um negócio muito legal no carro dele. Pra poder ajudar a gente a fazer essa missão de buscar o nosso trike abandonado. E agora eu vou deixar ele abandonado em casa, né? Essa vai ser a solução. E o bom que eu já comprei gasolina em casa. E eu quero muito voltar a andar com o meu trike. Porque eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer indo no drive-thru com ele. Só que acabou que ele quebrou. Eu não consegui ir, tá ligado? Tudo que eu queria fazer, eu deixei pra depois e acabei não fazendo. Então, agora o carro tem essa estrutura aqui, rapaziada. Vai ficar muito bom pra gente poder levar as coisas. Dá um salve aí, gato. Pessoal, chegamos agora na oficina. A gente tem que correr contra o tempo, porque tá chovendo. Literalmente. Mano, vamos nessa. Certo, bora, gato. Vamos nessa. Bora, 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 bora. Vamos colocar o trike aqui em cima, rapaziada. Acabamos de chegar na oficina do meu irmão. E aqui, a gente vai pegar... Cadê o meu... Aqui. Aqui está o nosso trike abandonado. Meus amigos, quanto tempo eu não via ele, mano. Deixa eu tirar a fase aqui. Vamos colocar ele na luz, que vai ser mais bonito pra gente poder ver, galera. O tempo tá ficando muito escuro aqui. Já tá chovendo. Vamos correr contra o tempo, mano. Ó. O nosso trike abandonado finalmente vai sair da oficina, mano. Tem carro de Fórmula A, rum. Tem uns outros carros ali, mano. Aqui é o lugar dos carros abandonados. Então, ó. Meu trikezinho já ficou aqui mais de cinco meses. Então, agora eu vou dar vida a esse trike. A gente vai poder agora usar ele com muita, muita verdade, mano. Porque, velho, de verdade, ele é muito perfeito, rapaziada. Ó. Ele tem os pedalzinhos de pé. Ele tem um acelerador aqui. Não é na mão, tá ligado? Você acelera no pé e freio aqui. Então, mano, é muito bom. E tem um motor muito forte. Então, vamos levar ele pra casa e nem que show. Eu vou andar com ele na chuva hoje pra fazer a grande estreia do meu trike abandonado que faz muito tempo que eu não ando com ele. E, velho, que saudade que eu tava, rapaziada. Que saudade que eu tava mesmo. O mais engraçado, mano, que do nada tem uma Fórmula 1. Ó. Começou a chover. Começou a chover. Vamos que vamos, rapaziada. E agora é o momento. Vamos ter que amarrar o carro na chuva e partir pra casa, mano. Ai, Gabi. Fazer o que, né? Eu tô aqui ou pra viver ou pra morrer. Vamos nessa. Vamos nessa. Mano, que trampo que vai dar, rapaziada. Colocar esse trike aqui em cima, mano. Daí vem buscar ele, rapaziada, num dia muito bom, Felipe. Um dia de chuva. Nossa. Será que vai dar mais tempo? Ó, galera. A galera não tá confiando. Não, vai dar certo. Confia. Vai. Bora, bora. Vamos erguer agora o trike. Vamos colocar em cima do golzinho. Vai dar certo, rapaziada. Vai dar certo. Boa, 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 boa. Manoves, câncer. Ô, louco, filho. Esqueça tudo, filho. Vai dar certo, rapaziada. A gente vai conseguir levar o nosso trike em cima do golzinho aí, Gabi. O golzinho, filho, representa sempre. Eu tô pedindo um golzinho desse pra equipe. Verdade. Um golzinho desse pra equipe. Uma caminhonete. Uma caminhonete, né? Pô, puxa vida. Acho que a caminhonete vai ser melhor, rapaziada. Também aprova. Rapaziada do céu, olha isso, mano. Começou a chover muito aqui, rapaziada. Eu vou ter que ir na chuva. Andar com esse trike. Ai, ai, ai. Nossa. Caraca. Que silato, eu vou na chuva mesmo. Rapaziada, amarramos certinho. Vamos que vamos então pra casa. Mano, a chuva não para. Rapaziada do céu, olha a chuva que tá agora, mano. Uma péssima ideia ter vindo buscar o trike hoje. Uma péssima ideia. Mas, se era pra ser assim, bora que bora. Conseguimos chegar em casa. A chuva não parou ainda. E eu não quero nem saber, pai. Eu vou usar o meu trike abandonado aqui mesmo na chuva, com chuva sem chuva. Eu já tenho, ó, meu obstáculo ali principal. Hoje eu fui lá na oficina depois de cinco meses. Como assim? Obstáculo. Olha, pode fazer zerinho. Eu não vou pagar. Tá dando? Não bato não, filho. Hoje eu trouxe o meu trike motorizado pra casa. Mas como tá chovendo, eu não vou parar a brincadeira. Eu vou fazer aqui mesmo. Eu só vou ter que dosar o pé, rapaziada. Porque eu vou fritar o meu trike motorizado aqui. E se eu ver que eu tô andando bem, eu vou pra rua, mano. É a vez do Léo. Talvez, talvez, talvez. Dani, fica aqui que você vai ver eu agora chegando de trike motorizado. Agora é a hora, rapaziada. Vamos ligar aí, Mickey Marques. Rapaziada, pronto. Nosso trike já está aqui em casa. Enchemos tudo. Agora vamos abastecer ele. Já comprou aqui um galãozinho de gasolina. Ele tava, mano, abandonado. Então tá seco o tanque dele, né, mano? Bora que bora. Vamos começar a completar aqui, ó. Tá bom de buraco, hein? Ó, ó. Encher bem, né? O que você acha, Gabs? Tá bom? Não, não. Pode completar o bicho. Rapaziada, vamos deixar ele cheirinho. Rapaz, o tanquinho dele vai em gasolina, hein, Gui? Tá ótimo, Jorge. Tá bom. Bora que bora, rapaziada. Vamos ligar o nosso trike. Mano, depois de tanto tempo, eu nem lembro como se liga. É só puxar a cordinha ali? É, do jeito que tá aí, é só puxar a cordinha. Ah, bicho, velho. Chegou de primeira, bateu, pegou. Se bateu, pegou. Então vamos que vamos agora chegar lá arrasando com os amigos. Ó, rapaziada, agora o gás vai ligar o trike. Vamos chegar ali alofrando tudo. Bora, rapaziada. Bora, 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 bora. Mano, nem acredito que meu trike voltou, mano, juro. Eu nem acredito que meu trike... Nossa! Sai, Sky! Sai! 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 Basta em cima do pé e da coxa! Sai! Nossa, mano, que da hora! Pé da piscina, do lado da piscina. Eu também quero, mano, eu também quero dar um rolê. Mano, eu quero dar um rolê? Acho que eu virei pro Thiago bem na hora. Vai, 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 todo mundo! Vou fazer uma bonita agora pra vocês. Bora! Bora rapaziada, ó. Aí, tripidou, tripidou, tripidou. Vou mandar de novo. Opa, opa, ó o zerinho, ó o zerinho. Ó o zerinho. O pior vai cair da piscina. É muito forte, mano. Deixa, vai, deixa nós. Você quer andar? Vai, 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 vai. Nossa, vai, ó o seguinte, rapaziada. Nosso trike abandonado está em casa novamente, funcionando 5%. Renan, tô dobro. Se divirta, meu amigo, se divirta. Que o trike é legal, só não cai na piscina. Ouviu, Thiago? Olha isso. Olha isso. Ah! Liga lá a polícia, vamos lá ligar, vamos lá ligar, vamos lá ligar, vamos lá ligar. Seu negócio é um auto-drive. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Olha, voltou muito bem. Ai! Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus! Muito legal. Marcha, marcha. Vai, vai, vai. O que é que é? Não, o Léo não. 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 Cuidado. Cuidado. Eu tô com medo do Léo cair na piscina. Vai acabar com tudo. Não, você quer brincar com tudo. Não, faz cinco meses que o Drake não volta pra casa. Tá, eu vou dar uma marquinha. Quem brincou? Quem brincou? Quem brincou? Quem brincou? Oi, Sky, sai fora. Essa porra maluca. O que você achou, né? É muito legal isso aqui, mano. Mano, olha isso. Olha esse linkedo, tio. Sai mesmo? Tá topo? Vai! Meu Deus do céu! Passei reto! Passei reto! Meu Deus! Põe aqui a carpinar ali, né? Não sei se quer que me levar pra você. Acelera! Passei reto! Passei reto! Passei reto! Passei reto! Um viado! Tira! Põe aqui onde passou a roda! Mano! Tira isso aqui! Tira isso aqui! Tira isso aqui! Ele ia voar, nos três meses já ou não. Tira isso aqui! Tira isso aqui! Tira isso aqui! Tira isso aqui! Quem brincou, brincou! Eu tô com medo do Thiago se machucar, tá ligado? Nossa! Muito forte! Olha lá! Patrolando! Ó, patrolando do outro lado agora! Nossa, né? Nossa, moleque! Dominei, hein? Ah, moleque! Ah! É muito legal, né? É mesmo! Olha a sua blusa! O Gui! Não queria sujar! Gui, seguinte! Você tinha que levar pro autódromo e fazer um desafio lá! Que aí lá nós temos espaço pra andar! Aqui! Eu fiz o desafio da Ferrari, que era passar no meio da Ferrari. Não, naquele dia você foi louco! Não, mas a gente tem um campeonato de drift que sou triker, aí você avalia! Olha como tá a GoPro! Olha isso! Cheio de terra! Patrolou! Na moral, eu vou ter que ir pra rua com ele, mano! Porque... Tá muito gostoso hoje! Ele tá derrapando mais! Entrega um e-food com ele! E o que acontece? Eu tô há meses sem andar com ele! Eu tô há meses! E hoje... Hoje eu quero ir pro Burger King se parar um pouco! Eu vou pro Burger King sim! Então, bora pra rua! Partiu! Meus amigos gostaram? Juro! De verdade mesmo! Nervoso! Eu gosto de triker! Eu gosto dele ser motorizado, tá ligado? Só que eu não... Eu não consegui pegar a mão dele! Quer fazer mais uma? Ah! Deixa eu acelerar mais, Léo! Vai! Mais uma, a última! Então vai! Eu acho que é igual o seu carro, viu? Você controlar o nosso acelerador! A última é assim porque dá ruim, né? Olha o tanto que vem! Olha o tanto que vem! É que eu não tava entendendo! Vai, Léo! Vou ligar aqui, calma aí! Ah, entendi! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí, mano! Ó, mano! É agora é hora que o... Vix, cló é mãe não, veio. Vai, Léo! Calma ali! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Mas agora eu entendi! Dá pra sei 당ma! É! Agora eu entendi! Calma lá,ây! Mano, vamos pegar aqui Olha aqui O Léo acabou de quebrar O piso da casa, rapaziada Olha isso O Elton vai ficar bravo, tá, Léo? O Elton vai ficar maluco Mano, então vamos fazer o seguinte Como que vamos Pra rua Deixa eu perguntar, né Como bom pra você esse rúper fechado assim Vem cá, Léo, vem cá Deixa eu perguntar Se em 2024 Aparecesse mais alguns desses na casa Vocês gostariam de ser donos de um desses? Imagina, eu ter um, você ter um A Dani ter um Com motor de moto Vou pensar muito bem, rapaziada Em 2024 agora Vamos ter coisas legais aqui na casa Então vamos pra rua com o nosso track motorizado Com o nosso track abandonado Como é que desenho que é corrida Maluca? Maluca E a pessoa você pega um desses Cada um tem que enfeitar seu carrinho Nossa Eu vou ser o de vicarista Não, a Renata vai ser o de vicarista Eu acho que tem que trazer esse contorno pro canal Então fechou Vou trazer mais track, rapaziada Eu não consegui, não consegui andar O track já é legal Agora o track motorizado Que tem um motor diferente É outra parada Então é isso, mano Vamos pra rua agora Com o track motorizado Badiada Vamos pra rua então com ele Vamos ver se tá ligado Começou? Se embora Vamos que a gente vai Se divertir, rapaziada Se divertir no meio da chuva Bora, 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 bora Vamos andar de track no meio da chuva, galera Mano, tá chovendo muito Ó, ó Ó, vai Se embora, rapaziada Vamos na chuva mesmo Naquele jeitão Uuuuh Uuuuh Meu Deus Só bora, galera É Drifo Ai, ai, ai Aqui é meio ruim a rua Bom de boinha De mano E rolê Ai, morreu Droga, morreu Droga Vamos ligar de novo, rapaziada Vamos ligar de novo Que nosso track morreu Caiu a tampa Por isso que morreu Ah, rapaziada Vamos tentar Ah, droga Caiu a tampinha, rapaziada Vai molhar Vai entrar água E isso aqui, ó É o nosso grande Ó, bora Bora, bora Simbora, rapaziada Bora, bora Mas não vai parar hoje, não O rolê não vai parar Por causa da tampa, não Mas vai fazer Drifo Muito Drifo Ah, morreu Morreu, rapaziada Mano, morreu, morreu Simbora Vamos ligar de novo Essa porcaria Olha o perretinho, rapaziada Perdi a tampa Ah Vamos, suraga com tudo Foi Foi, rapaziada É só bora Uh Uh Ai, droga Morreu Mano, tá muito da hora, véi Simbora Simbora, simbora Funcionou, já era Funcionou, já era Desligou 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 Droga, mano Desligou o trike Eu vou dar a última partida Eu vou dar a última partida nele Mano, a última Rapaziada Vou dar a última partida No trike Ele tá desligando muito E a tampa foi perdida Então acho que vai dar ruim Tá ligado Então vamos voltar pra casa Ih, filho Bora, vamos pra casa Eu vou dar a virada, mano Ai, morreu Morreu, droga Rapaziada Cheguei em casa agora Vem gravar Tiago, qual que é a situação que eu estava agora? Gente, agora você não tava mais Não, não tava Ferecendo mendigo Ô, não, vem cá E Dani, vem aqui Sente o cheiro do meu cabelo Mano, eu tô cheirando a óleo de carro Olha isso Nossa Cheiro de groséria, mano Cheiro de carro, mano Porque o trike, ele vem toda a água pra frente Mas foi muito divertido, mano Tirar uma tarde pra pegar o meu trike abandonado Agora, o próximo vídeo que eu quero fazer com ele É ir no drive-thru Que vai ser bem legal Vai ser diferenciado E também, deixa o like Se você quer que eu faça uma tropinha Com todo mundo com um track diferenciado Então é isso, rapaziada Se você curtiu, não esquece Deixa o like Tamo junto Valeu, falou aí Fui 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 Fui